Alô, agora dá pra ouvir, até eu me ouvi agora. Galera que tá sentadinha, bom dia. Galera que tá chegando, cola aí, bom dia também. Revisão aberta, Enem 2016. Deixa eu ver quem é convidado aqui hoje. Quem é que tá conhecendo o cursinho hoje? Deixa eu ver vocês. Maravilha, olha quanta gente, fico feliz. E a velha guarda da Portela, cadê os alunos? Isso, também tô feliz em ver vocês de novo. Nosso tempo ele é curtinho, galera, são 40 minutos, mas dá pra gente fazer bastante coisa legal nesse tempo, tá bom? Então, no mais, aproveitem. Partiu física, meu nome pra quem não me conhece, Pedro. Vamos que vamos. Física mecânica pra começar, bora. Preciso começar mesmo, tá? Senão a gente perde tempo. Eu vou começar dizendo o seguinte pra vocês. A física, lá do Enem, a gente sabe que ela corresponde a um terço da prova de ciências da natureza. Então, a única certeza que a gente tem é que nós vamos encontrar na prova do Enem desse ano 15 questões de física. E mais do que isso, elas são as únicas questões que a gente não tem dúvida nenhuma, que são de física. Porque lá na química e na biologia tem temas tão entrelaçados que às vezes você fica na dúvida se a questão é de química mesmo ou se é de biologia. Não, na física não há a menor dúvida. A gente reconhece elas logo de cara. Como a gente vai trabalhar aqui um pouquinho a física mecânica do Enem, acho importante dizer pra vocês o quanto a física mecânica tá presente na prova. No ano passado, das 15 questões, 4 foram de mecânica. Mas já houve ano com 5. Então, eu gosto de dizer que a mecânica, ela é em torno de um terço da prova. De 25 a 30% da prova. Só que é a parte da física onde a gente mais tem conta pra fazer. Por isso tem muita gente que às vezes, por conta do tempo, tempo apertado demais, acaba nem vendo direito as questões de mecânica, o que é um pecado. Porque quando a gente se depara com elas e vai resolver de verdade, a gente vê que as resoluções, de maneira geral, são rápidas, embora tivesse conta. Era rápido. Então fica o incentivo dessa aula, desse encontro, pra que você também cuide bem do seu tempo. Eu sei que o tempo é apertado pra fazer tudo aquilo no primeiro dia, né? Mas que você cuide bem do seu tempo, pra que você possa também poder dar uma olhada nas questões de mecânica que são tão bonitas, pelo menos nos últimos anos. Maravilha? Bom, como é que eu enxergo essa nossa revisão? Não é uma revisão de tudo. É uma revisão do que eu considero como temas mais importantes pra prova do Enem. Pra mim, são três eixos temáticos importantes na mecânica. E eles estão muito, de novo, entrelaçados. Então nós vamos falar de movimento, nesse encontro, junto com forças e junto com energia. Pra mim, são os três grandes temas lá do Enem, na prova de Ciências da Natureza. Beleza? Eu vou dar mais destaque pra força e pra energia do que pra movimento. Porque eu sinto que a parte de movimento é a parte que vocês mais levam, né? Mais trabalham pra prova. Até no ensino médio a gente trabalha mais movimento do que força e energia. Começando? Pra valer agora. Agora, tô começando pelo primeiro tema, que é o tema movimento. Que, insisto, é onde eu vou passar mais rápido. Parece uma bobeira o conceito de velocidade média, mas é o único conceito, pra valer, que vem aparecendo nas provas dos últimos anos. E mais do que isso, se não tiver na prova de Física, pode estar na prova de Matemática no dia seguinte. Porque tem questões na prova de Matemática que falam de velocidade média. Porque ela é uma razão, né? É uma razão matemática, a velocidade média. O que é velocidade média? Quem pode me ajudar? É a razão entre a distância percorrida e o tempo. Maravilha. Lembra do Sistema Internacional? Lá no Sistema Internacional de Unidades, essa velocidade é dada em metros por segundo. Vou colocar aqui do lado pra você. Que outro conceito básico vale a pena aqui recordar, pra que não nos falte na hora da prova? O conceito de aceleração. Porque a gente classifica, inclusive, os movimentos com base nesses dois conceitos, de velocidade e de aceleração. Como é que essas grandezas são em cada movimento? Quem lembra o que é aceleração? De novo, é uma razão, né? Mas agora é a razão entre delta V e delta T. É o quanto a velocidade aumentou ou diminuiu naquele movimento em relação ao tempo. Então tá aqui na lousa, pra gente recordar o delta V por delta T. Evidentemente, quando isso aqui é constante, quando isso aqui não varia, não se tem aceleração. A unidade da aceleração não é metro por segundo, hein, galera? É metro por segundo ao quadrado. Lembra do G, a aceleração da gravidade? Dez metros por segundo ao quadrado. Aqui, preciso fazer um comentário. Porque ainda que não seja uma questão pra calcular velocidade, talvez pra calcular uma energia cinética, você precise saber passar quilômetro por hora pra metro por segundo. Vamos recordar isso? Então eu tenho uma velocidade, só que ela tá escrita em quilômetro por hora pra mim. Eu preciso passar essa velocidade pro equivalente em metros por segundo. Como é que a gente passa quilômetro por hora pra metro por segundo? É fazendo uma divisãozinha, né? Por qual número mesmo? Por 3,6. Maravilha. Se eu precisar fazer o caminho inverso, porque as alternativas estavam em quilômetro por hora e não em metros por segundo, por exemplo, o que eu faço? No sentido inverso eu multiplico, né? Pelo mesmo fator, 3,6. Tem uma última coisa que eu quero acrescentar aqui. Mas é um conceito que não serve pra movimento que acontece em linha reta. Esse último conceito que eu quero relembrar com vocês, ele só pode ser aplicado em movimento que é circular. Por exemplo, no MCU, no Movimento Circular Uniforme. Que é esse conceito aqui, ó. O de aceleração. Mas como é que chama mesmo a aceleração no movimento circular? Centrípeta, né? Eu acho que vale a pena a gente recordar como é que acha isso. De repente tem que fazer uma conta pra achar a aceleração de um carro numa curva. Quem lembra? Aqui no cursinho a gente brinca, pessoal, que a fórmula da aceleração centrípeta é o slogan da Skol. Aquela cerveja que desce redondo, lembra? Que é o que dá pra ler, ó. Dá uma olhada comigo aqui, ó. A vida manda quadrado. E a gente devolve redondo. V quadrado por R. Aceleração centrípeta. Belezinha? Então, assim, ó. Eu vou sugerir coisas pra você agora, né? Eu vou priorizar o tempo pra coisas que pra mim são maiores. Eu vou sugerir algumas coisas. Se eu fosse você em casa, com um tempinho, eu dava uma lida em MRU. Movimento Retilíneo Uniforme. Pra lembrar do sorvete, lembra? Eu também daria uma lida em MRUV. Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Aquele onde tem aceleração. Pra ver o sorvetão. Pra ver o torricelli. E eu também vou sugerir que você dê uma olhada em movimento circular, de uma maneira um pouco mais aprofundada em casa. Dá uma olhadinha, por exemplo, em período. Em frequência. Em polias, né? Transmissão de movimento. Dá uma olhadinha nesses temas, principalmente. Pra gente poder fechar essa aula de um jeito legal, conseguindo olhar pra prova do ano passado, onde a prova até falava de movimento, mas focando força e energia, e não as características de cada movimento, é melhor que a gente ande um caminho um pouquinho mais na teoria. Uma outra coisa. Se sobrar mais tempo ainda, dá uma olhadinha nisso aqui, nesse movimento. Que se chama lançamento oblíquo. se você tiver um pouquinho mais de tempo. Vou colocar aqui na lousa. E a ideia é essa mesmo, tá? O que a gente não puder parar, gastar um tempo pra rever, vai ficar pelo menos umas pistas na lousa. Pra você poder depois dar uma lidinha em casa. Então, agora, eu já vou entrar no segundo eixo temático, que é o eixo das forças. Novamente, é muito básico que a gente faça uma revisão das leis de Newton. Primeira, segunda e terceira lei. Vou ser breve, tá? Mas do que trata a primeira lei de Newton? Quem lembra? Do que que ela trata? É daquela tendência que um corpo tem de permanecer no estado de equilíbrio em que ele se encontra. Tendência em permanecer em repouso se ele tá em repouso, ou em MRU se em MRU. É de inércia que trata a primeira lei do Newton. A inércia, que é aquilo que faz um corpo ser lançado pra frente, quando? Quando um carro é freado, por exemplo. E a segunda lei do Newton? Quem lembra do que trata a segunda lei? Ela é a única lei matemática. Ela define força resultante pra nós. Talvez você possa fazer conta bonita com a segunda lei, hein? Força resultante é o que, minha gente? É M vezes A. É a massa vezes a aceleração do corpo. E a terceira lei do Newton? Do que ela trata? Ela trata de ação e reação. Se um corpo A exerce força no corpo B, acredite, o corpo B também exerce força no corpo A. Na mesma direção, com a mesma intensidade, só o sentido que é diferente da força em A e em B. Terceira lei, vou colocar assim pra você, abreviadão, esqueletão, mas depois, se você puder, dá uma lida melhor em ação e reação na sua casa. Eu destacaria isso. Agora, a gente vai dar uma passeada, uma relembrada, nas principais forças da mecânica pra nós. Porque são elas que podem aparecer no exercício. Eu vou listar as forças pra vocês, tá? Vale a pena a gente rever força peso. Vale a pena dar uma recordada em força normal. Vale a pena relembrar força de atrito. E vale a pena também relembrar a força elástica. Tem uma outra, uma última, que é força de tração. Precisamos ser rápido, mas vamos relembrar as características principais de cada uma delas. Pode ser? Peso, gente. Primeiro, toda força é interação entre corpos. Então, a força peso é a interação entre um corpo e a Terra-planeta, por exemplo. Quem lembra como é a direção e o sentido sempre da força peso? Então, tá aqui um corpo pra você, ó. Um corpo de massa M. A força peso é sempre assim, ó. Vertical pra baixo. Se eu precisar do módulo dessa força, se eu tiver que achar o valor do peso de alguém, como é que eu faço? Lembro de numeração de roupa. É PMG. Massa vezes a gravidade. Lembrando que se for aqui na Terra, o lugar onde você quer determinar o peso de alguém, esse G vale 10, né? Aproximadamente. Sigamos. A força normal é uma força de interação também. Mas é interação entre um corpo e uma superfície de contato. Uma superfície na qual ele tá apoiado. Então, vamos colocar aqui, ó. Um esqueminha pra você, ó. Um bloquinho apoiado numa superfície plana e horizontal. Principal característica da força normal. Ela é perpendicular à superfície. E ela é da superfície para o corpo, né? Da superfície para o corpo, essa força. Então, tá aqui pra vocês na lousa, ó. Pra esse caso, quem seria a força normal? Da superfície para o bloco e uma força desse jeito, ó. Perpendicular à superfície. Acho que ficou feio aqui, né? Dá uma melhoradinha. Próxima. Força de atrito. Eu vou usar essa mesma representação pra gente poder marcar a força de atrito. Pode ser? Se autoriza? É porque a força de atrito também acontece, né? Entre o corpo e a superfície onde ele tá apoiado. Imagine o seguinte. Esse corpo está em movimento. E ele se move nessa direção e sentido. O que a gente sabe da força de atrito? Que ela é uma força de resistência. A força de atrito é uma força contrária ao sentido do deslizamento do corpo em relação à superfície. Portanto, se o corpo se move para a tua direita, como é que você marca a força de atrito? Para a esquerda em relação àquele bloco. Vem cá comigo. Aqui já. Entre o bloco e a superfície, contrário ao movimento, a força de atrito. Bom, vamos recordar o seguinte. Se o corpo tá em movimento mesmo, o nome da força de atrito é força de atrito dinâmica. Mas e se o corpo tiver parado? E ainda assim eu sinto a aderência entre ele e o piso. E a superfície de apoio. Para um corpo parado, que nome a gente dá para o atrito? Atrito estático. Quando você começa a empurrar um corpo, você sente uma dificuldade enorme em arrastá-lo no chão. É porque já tem atrito. É atrito estático. Começou a deslizar, o atrito continua agindo no corpo. E até diminui um pouquinho a dificuldade, né? Diminui o atrito. E aí é o tal do atrito dinâmico. Como é que acha a força de atrito? Quem lembra? Tem que lembrar da Fátima, gente. Tá aqui, ó. Força de atrito. Lembra da Fátima, que é minha noiva. Minha noiva. Normal. E como é que é o nome disso aqui? Coeficiente de atrito. Beleza, Meira? Ótimo, então. Já estamos indo para a força elástica, hein? Onde é que a força elástica acontece tradicionalmente? Em molas, pessoal. Ou em qualquer material que possa sofrer o quê? Deformação, né? Material que você possa comprimir ou alongar. Um elástico também, né? Pode ficar sujeito à força elástica. Então vamos colocar aqui. Uma molinha, só para você lembrar. Essa mola está no seu comprimento natural. Ela está em equilíbrio, a gente diz. Daí alguém vem e exerce uma força F nessa mola. Se a força tiver esse sentido, você já sabe o que vai acontecer com a mola. Ela vai comprimir. Ela vai diminuir de... Tamanho, né? Ela vai sofrer isso aqui, ó. Uma redução de tamanho. E essa diminuição no tamanho da mola é o que a gente chama de X. É o que a gente chama de deformação causada na mola. Ao invés de comprimir, eu posso esticar a mola? Posso. E aí quem é o X? É o quanto agora ela aumentou de tamanho, não o quanto ela diminuiu. O X é sempre a deformação. Vamos recordar agora como é que calcula o valor da força elástica? Quem lembra da força elástica? Quem lembra da lei de Hooke, na verdade? KX, gente. A constante da mola vezes o X, que é o quanto a mola aumentou ou diminuiu de tamanho. A deformação. Beleza? Eu não tenho muito a falar de tração, não, tá? Talvez uma única coisinha. Só faz sentido pensar em tração em problemas onde a gente tem fios, né? Ou cordas. Ou cabos. Só que esses fios, essas cordas, esses cabos, tem que ser, a gente fala, rígidos. Não podem sofrer deformação. Porque senão você entra no regime elástico, né? Exemplo. Eu tenho uma corda que está presa. Uma extremidade no teto da sala e a outra extremidade num corpo. Num objeto qualquer que tem massa. Essa corda está sendo tracionada, tá? A bolinha está puxando ela para baixo. E o teto, onde ela está presa, de alguma maneira quer impedir a queda. Então está puxando ela para cima. Você concorda que essa bolinha está em equilíbrio? Ela está parada nessa situação? Por que será que ela está em equilíbrio? Veja. A terra até faz força nela. Que é a tal da força peso. Que é sempre desse jeito, lembra? Mas graças a corda ela não cai. Ela não faz uma queda livre. Porque ela troca a força com a corda, força de tração, e a tração impede a queda. Veja. A bolinha faz uma força na corda para baixo, claro. Mas para toda ação tem reação, lembra? Então a corda está fazendo força na bolinha também. Mas na bolinha como é que é a força? Para cima. E aí pronto. Uma está equilibrando o efeito da outra. Tudo bem? Eu estou introduzindo já aqui um conceito importante para nós. Que é o conceito de equilíbrio estático. De equilíbrio de ponto material. O que precisa acontecer para um corpo estar em equilíbrio? Equilíbrio estático. Um ponto material. A força resultante que age nele tem que ser zero. Portanto, o total de forças que eu tiver num sentido tem que ser igual ao total de forças que eu tiver no sentido inverso na mesma direção. Beleza? Forças geram ou não equilíbrio, né? E para gerarem tem que ter intensidades nos sentidos contrários. Tem um outro equilíbrio que eu vou gastar aqui um minutinho para recordar com vocês. Porque foi o equilíbrio que apareceu na prova do ano passado. Não apareceu isso aqui, ó. Equilíbrio de ponto material. Apareceu equilíbrio de corpo extenso. O que é isso, Pedro? É quando o tamanho do corpo interfere no equilíbrio. Por exemplo, uma prancha. Uma barra apoiada em algum lugar. Estou falando disso aqui, ó. Equilíbrio de corpo extenso. Disso aqui, ó. Eu tenho uma barra. E ela foi apoiada em alguma coisa. Nesse triângulo, por exemplo. Eu vou exercer duas forças naquela barra, tá bom? Vejam só quem são as forças, ó. Do lado direito, bem na extremidade da barra. Uma força que eu estou chamando de F1. E vejam só. A distância dela até esse ponto é, no meu desenho, D1. Por que eu estou marcando a distância da força F1 até esse ponto? Porque esse ponto é importante. É em torno desse ponto que essa barra poderá fazer isso aqui, ó. Tombar num sentido ou no outro. É em relação a esse ponto que ela pode sofrer rotação, giro. Como é que chama esse ponto? Quem lembra? A gente chama de polo, né, esse ponto. O ponto em torno do qual o corpo pode girar agora. Eu vou fazer uma outra força do lado oposto, pode ser? Então tá aqui, ó. A segunda força eu vou aplicar aqui, ó. Não na extremidade. E vou chamá-la de F2. A distância dela até o polo, novamente, é essa aqui, ó. D2. Veja. Não basta que a intensidade dessa força seja igual à intensidade da força que está do lado de cá pra essa barra não girar. Quando a gente está trabalhando com o corpo extenso, além da intensidade da força, o ponto exato onde a força foi aplicada também é importante. Além da força, o que vai interferir no equilíbrio é essa distância que a força aguarda em relação ao polo. Então eu vou relembrar com vocês agora como é que a gente estuda aquele equilíbrio. É com o conceito de momento de força. Momento que é a mesma coisa que torque. Vocês lembram? Momento lembra giro. É assim que a gente escreve o equilíbrio, ó. O momento de todas as forças que agem no corpo em sentido horário tem que ser igualzinho ao momento total de todas as forças que agem naquele corpo, na barra, em sentido inverso. No anti-horário. E reparem, uma força aplicada do lado de cá, nessa barra comprida, faria essa barra girar pra cá, concorda? Girar pra baixo. Esse é o sentido horário. E uma força aplicada do lado oposto do polo, desse lado aqui, ó, faria a barra girar pra baixo também, só que em sentido inverso, ó. Pra cá ou pra cá? A briga tá boa. Vocês perceberam? Pra haver equilíbrio, o momento que você tem num sentido tem que ser igual ao momento total que você tem no outro. Quem lembra o que é momento? Porque nós estamos igualando momentos ali. Então, ó. Esse momento é essa força vezes essa distância. Vou colocar aqui em cima pra você, ó. É F1. D1. E esse outro momento, da força que age em sentido anti-horário, é ela vezes a sua distância, ó. F2. D2. Tem uma questão da prova do ano passado, que é uma onde aparece uma barra e um saco de arroz. Se não der tempo da gente fazer junto, dá uma olhadinha nela em casa. Porque é isso que tá em jogo. É exercício de força. Mas não é equilíbrio de ponto material que o Enem cobrou. Ele cobrou equilíbrio de corpo extenso ano passado. Vale a pena, então, saber que força vezes distância é momento, e os momentos têm que ser iguais. Beleuza? Eu vou deixar aqui, tipo, tarefa entre aspas para casa. Para quem quer se aprofundar um pouco mais em forças. Se eu fosse vocês, no tempo que eu tiver de preparação até a reta final do Enem, eu daria uma olhada em momento de força. De alguma maneira, eu já recordei com vocês, né? Como é que a gente acha o momento de uma força? É ela vezes a distância. Mas eu sugiro que você também dê uma recordada em impulso na sua casa. Porque é força que produz impulso também. Por exemplo, eu quero que o giz suba. Eu vou ter que dar um impulso no giz. E esse impulso depende da força que eu estou aplicando nele. É força que produz impulso. Como é que acha o impulso? É multiplicando a força pelo tempo. Quanto menos tempo eu gastar para imprimir o impulso, melhor. Mais impulso eu dou para o giz subir. Deem uma olhadinha. O que nós vamos fazer agora é entrar no último eixo temático, tá bom? Que é o de energia. E assim, eu não quis parar para fazer exercício ainda, porque as questões do ano passado, elas não permitiam que a gente olhasse só para o movimento, só para a força, ou só para a energia. Tá tudo, ó, misturadão. Último bloco. Então vamos lá, meu povo. Estou limpando aqui. É o bloco mais gostoso. Coisa boa falar de energia. Sabe a questão? Tudo para o Enem, hein? Quando for o tema energia, procure em primeiro lugar dar uma olhada nos tipos de energia que existem na natureza. Calor, hein? A gente vai focar aqui em três formas de energia mecânica. Quem lembra o nome delas? Primeira, energia de movimento. Para ter essa energia, o corpo tem que ter velocidade. Então eu estou falando, vou abreviar, gente. De energia cinética. Como é que acha energia cinética de um corpo? É M, V quadrado, dividido por dois. Lembrando que energia no sistema internacional tem que unidade mesmo? Tchau, isso. Depois, é conveniente lembrar da energia potencial gravitacional. Aí é importante. Para um corpo ter energia potencial gravitacional, o que ele tem que ter, na verdade? Uma altura em relação ao nível de referência. Então se aqui, o corpo de massa M tinha que ter velocidade V para ter energia cinética, agora, esse corpo de massa M tem que estar a uma certa altura em relação a um nível de referência para ter energia potencial gravitacional. E aí vocês lembram como é que calcula a energia potencial gravitacional? Eu vou abreviar com EPG. É MGH, né? Véio de guerra. Eu sei que a maioria de vocês conhece e já lidou com isso alguma vez na vida. Última forma de energia mecânica também é energia potencial. Só que ela é chamada de energia potencial elástica. Fala pra mim. Onde é que vai aparecer esse tipo de energia potencial elástica? Em corpos que são elásticos. Borracha, que pode ser esticada ou comprimida. Ou em molas, né? Quando a gente aperta uma mola, veja se você concorda. Quando a gente aperta uma mola, fica um monte de energia aprisionada nela. Tanto é verdade que se você liberar a mola, ela volta a ser o que ela era antes. Ela faz toim. Porque tinha energia armazenada nela. Essa é a potencial elástica. Quem se lembra como é que calcula a quantidade de energia potencial elástica contida numa mola ou num corpo elástico qualquer, na verdade? Não é Kx. Quem para no Kx está calculando a força elástica. Estou falando de energia elástica agora. E é aí que você costuma trocar as coisas, hein? Força com energia elástica. A energia elástica é Kx quadrado dividido por 2. Na verdade, até lembra isso aqui, vocês repararam? Que tem alguém ao quadrado dividido por 2 também. Tudo certo aí, gente? Tudo bem mesmo? Maravilha. Falar tudo gente? Certo. Acontece. A gente dá aula só há 20 anos, mas quando a gente entra e vê a sala lotada e esse olhão brilhando, realmente a gente fica um pouco nervoso. É normal, tá? Tem uma galera acompanhando a gente em casa, vocês sabem disso, né? Além de tudo, nós estamos no mundo, galera. Vamos lá. Eu gostaria agora, para encerrar a parte de energia, de lembrar com vocês sistema conservativo e sistema não conservativo. Porque, na verdade, isso tudo aparece nos sistemas. Ponto eu para você. O que é um sistema conservativo? Vou falar de um jeito simples. Num sistema conservativo, não aparecem forças dissipativas, a gente fala. O que são forças dissipativas? São forças que atrapalham o movimento, por exemplo, e poderiam ocasionar perda de energia. Quem são as clássicas forças dissipativas para nós? O atrito e a resistência do ar. Então, na prática, quando a gente fala de sistema conservativo, a gente está pensando naquele exercício que fala assim para a gente, despreze o atrito, despreze a resistência do ar. Desprezar atrito e a resistência do ar é pedir para você considerar um sistema conservativo. Um sistema, então, onde a energia pode ser transformada de um tipo no outro. só que essa transformação é como? É integral. A energia é convertida 100% na outra forma, sem que haja perda para o ambiente, por exemplo. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo clássico de sistema conservativo. Imagina, por exemplo, uma rampa e um corpo sendo abandonado de uma altura H em relação ao chão. ele é o nível de referência. E ele foi abandonado do repouso, está aqui em cima. Ou seja, no início o objeto só tinha altura, ele não tinha velocidade. A gente sabe que durante isso aqui, a descida, acontece uma transformação importante de energia. Durante a descida, o corpo vai perdendo altura e vai ganhando velocidade ao mesmo tempo. Tanto é verdade que quando esse corpo chega aqui embaixo, na base, no chão, ele não tem mais altura em relação ao chão. Mas ele tem velocidade. A maior possível. Qual era a única forma de energia que ele tinha aqui em cima? Se ele não tinha velocidade, nenhuma só tinha altura. Era a energia potencial gravitacional, aquela que deve ser altura. qual é a única forma de energia que ele vai ter aqui embaixo? Se aqui ele só tem velocidade agora, não tem mais altura em relação ao chão. Só tem energia de movimento, energia cinética. Veja, se não houver atrito e se eu desprezar a resistência do ar, o que eu posso afirmar com toda certeza? Que a energia total do corpo aqui embaixo, no fim do processo, é igualzinha à energia total que ele tinha no começo. Ela mudou de forma. Ela mudou de potencial para cinética. Mas o valor da cinética lá embaixo é igual ao valor da potencial lá em cima. Isso te dá o direito, se o sistema for conservativo, de escrever essa igualdade aqui. A energia mecânica total no final do processo é igualzinha à energia mecânica total no início. Que pra nós significa igualar a energia cinética aqui no fim com a energia potencial gravitacional que o corpo tinha lá no começo. Beleza? Só pra gente pensar um pouquinho. E se ao longo do caminho houver atrito? Ou e se a resistência do ar não puder ser desconsiderada? Eu posso continuar afirmando que a energia total cinética aqui embaixo é igual a potencial gravitacional lá em cima? Não posso mais. daí se o sistema for não conservativo o que a gente pode escrever é que a energia mecânica no final é menor, né? Porque houve perda agora. É menor do que a energia total que o corpo tinha no início da descida. No fim tem menos porque ao longo do caminho foi tendo perda a dissipação. Beleza, meu povo? Maravilha. Eu vou agora pra encerrar essa primeira parte da teoria relembrar os dois últimos conceitos que eu acho que são importantes pro Enem e depois a gente vai tentar fazer uma ou talvez duas questões do ano passado pra você ver como isso tudo foi trabalhado mesmo nas questões. Então eu vou finalizar a revisão dizendo o seguinte pra vocês. Vale a pena a gente saber o que é trabalho pra fazer o Enem. Trabalho realizado por uma força. Ok? E vale a pena também a gente recordar pro Enem o que é potência. A potência do carro a potência do atleta vale a pena. O que é trabalho? Então quando eu dou aula de trabalho eu defino assim a fórmula do trabalho é o tá foda coçar a teta. Eu digo assim pra uma força realizar trabalho precisa estar acontecendo um deslocamento. E a força precisa estar na mesma direção do deslocamento. Por exemplo se eu tô andando na horizontal e alguém me faz uma força vertical essa força vertical não faz trabalho. Só a força que tá na direção do movimento é que faz trabalho. A força motora faz trabalho e até o atrito que atrapalha o movimento faz trabalho. entende? Porque ele também tá na direção do movimento do atrito. Só que no caso do Enem vocês não precisam nem de tudo isso aqui não, tá? Porque na verdade a gente usa o cosseno do ângulo quando a força é desse jeito por exemplo pra você visualizar. A força foi aplicada no corpo fazendo um certo ângulo tipo 60 graus com a horizontal. Se você vê que a força faz ângulo você acaba usando o cosseno no final. Mas no Enem gente o tipo de força que a gente lida é essa força aqui, ó. É força que tá na mesma direção e no mesmo sentido de quem, ó? Do deslocamento. E aí a fórmula do trabalho vira só tá foda. Trabalho é força vezes deslocamento. No Enem raramente você vai colocar o cosseno no final. Beleza? Trabalho tem a ver com energia. por isso que a unidade do trabalho é o joule também. A própria unidade de energia. Último conceito potência. Como é que a gente acha a potência de um carro a potência de um motor a potência de um atleta? A potência é o trabalho que esse carro que esse motor que esse atleta realizou dividido pelo tempo. lembrando a todos que a unidade de potência é aquela mesma que aparece no aparelho que você compra na loja. É o watt. Estava esquecendo de uma coisa e eu vou colocar na lousa porque essa coisa apareceu em dois exercícios ano passado. Quem já estudou mecânica conhece um teorema na mecânica que se chama Teorema do Trabalho? Quem aqui só de curiosidade lembra do Teorema do Trabalho? Seja sincero comigo. Quem lembra do Teorema do Trabalho? Vocês viram? Como pouca gente lembra dele e o ano passado ele fazia parte de duas questões de mecânica. Olha quanta gente talvez não fizesse nenhuma das duas. O que diz o Teorema do Trabalho? Ele diz assim, num processo o trabalho nada mais é do que a variação da energia cinética do corpo. Se você souber quanto a energia do corpo variou essa variação é o trabalho. Pra lembrar que trabalho tem relação forte com a energia porque tem. Você viu na pesquisa Ibope quanta gente levantou o braço e você viu duas questões dependiam disso. por favor gente põe um coração aí no Teorema trabalho variação da energia cinética. Eu queria saber o horário pra gente poder se programar pros exercícios na sequência. Agora são quatro pras onze e a buzina vai tocar deixa eu fazer minhas contas. São quarenta minutos de aula. começou dez e quinze né? Então dez e quinze ixi nós temos dez minutinhos é isso? Cinco onze e cinco vai dar o sinal? Tô meio perdido gente me ajuda aí. Quarenta e cinco não vai dar antes eu que tô louco quero eu quero ultrapassar o tempo. Que horas são mesmo agora? Oi? Não é uma hora louca são quarenta minutos. Eu tô mais informado que vocês. Vocês estão aí rindo de mim e eu tô desesperado fazendo conta porque eu vi que eu já tô frito, entendeu? Esses erros nas contas é de desespero mesmo, tá? Eu tô aqui fazendo minhas contas. Dez e quinze dez e meia nananá já tá pra dar o sinal mesmo são só quarenta minutos. Querem tentar um min? Um? Bora. Não adianta chorar a pena. O tempo é o tempo do mundo pega o caderninho meu rei e encontra aí pra mim o exercício cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Página dezoito. Página dezoito. Vai caber aqui, ó. Bora! Olha como é que eu leio... Não foi sinal não, né? Olha como é que eu leio. Uma análise criteriosa do desempenho do Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo ereto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, o Bolt havia atingido a velocidade incrível de 12 metros por segundo. Vamos para a pergunta. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, olha a pergunta, sublinha. O trabalho, o trabalho total realizado pelo Bolt nessas 13 primeiras passadas, é, está escrito, não igual. É mais próximo de quanto? A gente sabe que trabalho, por definição, é força vezes deslocamento. Mas a gente também sabe que trabalho é a variação de quem? Da energia cinética. E foi dada a massa dele e a velocidade máxima atingida no final. Eu vou pelo teorema. Estou escrevendo. Trabalho, o que foi pedido, é a variação da energia cinética. O que é variação? A variação de uma coisa, a variação de qualquer grandeza, é o valor final dessa grandeza, menos o seu valor inicial. Então eu vou escrever assim, ó. Isso é a energia cinética no final da corrida, do Bolt, menos a energia cinética que ele tinha no início da corrida. E aí eu te pergunto, com que velocidade ele inicia a corrida? É zero, né? No início da corrida está todo mundo parado. E a dificuldade é que todos saiam do repouso com mais eficiência possível. Então essa energia aqui, ó, por favor, é zero. Então olha como é que eu vou achar o trabalho pedido. Calculando a energia cinética que ele tem no final dessa corrida. Mas o que é energia cinética? N, V quadrado, por 2. Olha a importância de saber a fórmula. Sem ela não se faz o exercício. Qual é a massa do Bolt? 90 quilos. Qual é a velocidade que ele atinge? Máxima, no final da corrida? É a última informação do texto. 12? E já está em metros por segundo, ufa. Só que tem que elevar essa velocidade ao quadrado, cara, não vai esquecer. Dividido por 2. Então, qual é o trabalho? Realizado nesse processo. Aí é com você as contas. Eu prefiro fazer assim, ó. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. 144 dividido por 2 é 72. Daí eu multiplico 90 por 72. 72. 90. 9 vezes 2, 18. Sobe 1. 9 vezes 7, 63. É isso, né? Com 1, 64. Derruba o zero. Olha o resultado. 6.480 joules. Esse foi o trabalho. Só que nas alternativas está em notação científica, né, o resultado. Então vamos escrever em potência de 10. A vírgula estava aqui, gente. No final do número. Você vai andar uma para a esquerda, duas para a esquerda, três casas decimais para a esquerda. 6.480 é a mesma coisa que 6,48 vezes 10 a terceira joules. E a alternativa que mais se aproxima de 6,48 é a que começa com 6,5. Letra qual? B de bola. Pô, que triste. Queria fazer mais. Mas fica o incentivo para que você olhe as demais questões. Você quer que eu marque as demais de mecânica? Marca aí junto comigo. A próxima questão de mecânica da prova foi a questão 59. É uma de estilingue. O elástico do estilingue é como se fosse uma mola nesse exercício. 59 é a próxima. A 63, dá uma olhada nela. É a do saco de arroz. E aqui ela vai ter um momento residual, outro momento, para a barra não girar. E aí a última, galera, é a questão 77, que também fala de energia. Se puder, resolva. Vale a pena. Grande abraço. Para quem eu não vou ver mais, bom Enem, tá? Para todos nós. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.